Está sofrendo com a matemática para o concurso da ESA? Então esse vídeo é para você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar seus sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, vamos lá, para cima deles. Está aqui. Esteja pronto para gabaritar a prova da ESA. É o nosso aulão de véspera. Energia lá em cima. Repete aí na sua casa. Para cima deles, não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por quê, pessoal? Sempre que rolar uma publicação, sempre que rolar um conteúdo, vai chegar o vídeo para você. Beleza? Antes de começarmos o nosso aulão de véspera, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Esse depoimento mostra realmente que o método MPP, ele funciona e ele realmente transforma a vida das pessoas. Vamos lá, pessoal. Rapidex é o depoimento do Leonardo Rodrigues. Olha que depoimento bacana, pessoal. Costaria de agradecer os professores Marcão e Renato. O método MPP funciona 100%. E com a ajuda de vocês, acertei 14 das 20 questões da VUNESP. Sem palavras para elogiar vocês, né? Vocês são demais. Leonardo Rodrigues Gomes. Leonardo, muito obrigado aí pelo seu depoimento. Com certeza, né? Esse depoimento aí é referente à prova da PM. A prova da PM vem um pouquinho, né? Puxada. Não é uma coisa impossível de se resolver. Não. Mas vem um pouquinho diferente o nível da prova aí dos outros anos e a galera sofreu um pouquinho aí. Então, ele com certeza mandou bem, acertou 14 e graças a Deus, né? Tá aí feliz, né? Agradecendo aí o método. Eu tenho certeza que isso vai acontecer amanhã com vocês, a galera aí da ESA. Legal? Então, pessoal, sem mais, 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 sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. Hoje é o dia da gente arrebentar e amanhã confirmar tudo que nós aprendemos em todos os aulões, né, pessoal? Não somente nesse, são todos os aulões, né? É uma sequência aí. Pô, eu não sei nem mensurar aí quantos aulões nós fizemos gratuitos aqui pra vocês da ESA, né? Questões fáceis, questões difíceis, questões medianas, enfim. Nós fizemos um pacotão bem bacana e, claro, né? Quem estudou com a gente no curso, com certeza tá um grau a mais aí na frente da concorrência. Então, pessoal, agora caneta e papel na mão, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso aulão. Tá aqui as nossas redes sociais, troco likes e sigo de volta. Tá aqui, ó, o meu Instagram. Vai lá pra gente trocar uma ideia. Marcão, tô desesperado, quero conversar. Vamos lá, tá aqui, ó. Muito simples. Arroba, é só você colocar lá, ó. Arroba, marcão, MPP. Agora, pessoal, de verdade, vamos lá, caneta e papel na mão, simbora pra nossa primeira questão. Tá aqui, ó. Gabriel deve pintar a bandeira abaixo, ó. De forma que cada região tenha uma única cor. Regiões vizinhas, IPC, ó. Regiões vizinhas não podem ter a mesma cor, mas regiões não vizinhas podem. Ele tem cinco cores disponíveis. aí ele quer saber, né, a quantidade de maneiras de pintar essa bandeira. Não saiu aqui, mas a pergunta seria essa, né? Com certeza o inimigo agiu aqui, mas a pergunta é essa. De quantas maneiras ele poderia pintar essa bandeira. Então, vamos lá, pessoal. A ideia aqui é a gente começar sempre pela região que tem mais fronteiras. No caso, a região que possui mais fronteiras é essa daqui. Então, pra essa região, eu teria quantas possibilidades? Cinco, né? Poderia ser qualquer uma das cinco cores, mas eu poderia começar por qualquer uma. Mas, pra facilitar, a ideia é que o aluno comece pela região que tem mais fronteiras. Legal? Então, pra essa região aqui, teríamos cinco possibilidades. Aí, vamos lá. pra essa região aqui, ó. Que eu vou pintar aqui, ó. Pintar aqui, ó. Pintar aqui, essa região aqui. Vou pintar não, senão vai confundir. Vou sinalizar. Essa região aqui, ó. Fica melhor assim do que pintar. Pode confundir. pra essa região aqui, ó. Pra essa região aqui, já teríamos quantas possibilidades, pessoal? Quatro. Por quê? Ela não tá fazendo fronteira com uma região pintada. Então, das cinco que eu usei aqui, sobraram quatro. Por quê? Regiões vizinhas não podem ter a mesma cor. Agora, essa região aqui, pessoal, ela é vizinha, ó. Ela é vizinha de duas regiões já pintadas. Então, das cinco cores disponíveis, sobraram quantas pra ela? Três. Porque ela é vizinha de duas regiões já pintadas. Agora, vamos lá. Essa região aqui, ela é vizinha de duas regiões pintadas. Então, das cinco cores disponíveis, sobraram três. Sobraram três. Ó. Ela é vizinha de duas regiões já pintadas. Então, das cinco cores disponíveis, sobraram duas pra ela. Beleza? Agora, vamos lá. Pra essa última região aqui, pessoal, das cinco cores disponíveis, sobraram quatro pra ela. Por quê? Ela é vizinha apenas de uma região pintada, que é essa daqui, ó. Então, se ela é vizinha apenas de uma região pintada, das cinco cores, sobraram quantas pra ela? Quatro. Aí, ficou fácil, pessoal. Agora, pra achar o resultado, é só a gente multiplicar, né? Isso. Vai ficar cinco, vezes quatro, vezes três, vezes três, vezes três, vezes quatro. Cinco vezes quatro, vinte. Vinte vezes três, sessenta. Sessenta vezes três, cento eitenta. E cento eitenta. E cento eitenta. Vamos lá. Ah, Marcão, achei a mesma coisa, só que eu comecei por outra parte da bandeira. Sim, você vai achar sempre a mesma coisa. Porque na multiplicação, né, a ordem dos fatores não altera um produto. Legal? Então, pessoal, passamos pra nossa segunda questãozinha. Tá aqui, ó. Vamos lá. O número de anagramas da palavra sargento que começam por consoante e terminam por vogal. É... Então, primeira coisa, pessoal, vamos lá. A questãozinha de anagrama é muito batida aí nas provas da ESA. Não é isso? Então, falou em anagrama, falou em permutação. Então, vamos lá. Quantas letras tem a palavra sargento? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Temos ali oito letras. Então, vou colocar aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito letras. Vamos lá. Começa por uma consoante. Então, pessoal, possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho aqui? Então, olhando aqui a palavra sargento, temos aqui quantas consoantes? Ó. Uma, dois, três, quatro, cinco. Então, pra essa posição aqui, eu tenho cinco possibilidades. Não é isso? Se eu tenho cinco consoantes, eu tenho três vogais. Então, como ele fala termina por vogal, Então, pra essa posição aqui, eu teria quantas possibilidades? Três. Não é isso? Então, pessoal, das oito letras, ó, das oito letras da palavra sargento, eu já utilizei duas. Por quê? Tem duas posições ocupadas. Se tem duas posições ocupadas, significa que das oito letras, eu já utilizei duas. Então, sobraram quantas letras? Pra gente permutar ali, oito menos dois, seis. Então, pra essa posição, eu teria quantas possibilidades? Seis. Pra essa, cinco, quatro, três, dois, um. Ou seja, seria seis fatorial, não é isso? Aplicando aqui o princípio multiplicativo, né? A gente sempre multiplica. Vamos ver quanto dá essa continha aqui. Tô esperando uma questãozinha de anagrama, pessoal, pra essa prova. Vamos lá. Cinco vezes seis, trinta. Trinta vezes cinco, Cento e cinquenta. Cento e cinquenta vezes quatro, seiscentos, não é isso? Seiscentos vezes três, mil e oitocentos. Mil e oitocentos vezes dois, treze e seiscentos. Treze e seiscentos vezes três, dez e oitocentos. Gabarito, letra C, de churrascão da aprovação. Amanhã é tudo nosso, pessoal. Vamos lá. Próxima questãozinha, um assunto também que eu tô acreditando muito que vai estar na sua prova amanhã. Uma questãozinha de probabilidade. Vamos lá. Em uma festa, há somente mulheres solteiras e homens casados acompanhados de suas respectivas esposas. A probabilidade de uma mulher sorteada ao acaso, nessa festa, seja solteira, é de dois cétimos. Aí, vamos lá. A pergunta. A probabilidade de que uma pessoa sorteada ao acaso, nessa festa, seja homem é... Então, pessoal, vamos lá. Qual é a situação aqui? Ele fala que a probabilidade que é a probabilidade de que uma mulher sorteada ao acaso, nessa festa, seja solteira é de dois cétimos. O que significa isso, pessoal, pra gente? Que a cada sete mulheres, um total de sete mulheres, temos que duas delas são o quê? solteiras. Então, de um total... Opa! O inimigo agindo aqui, pessoal. Pera aí. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Então, pessoal, o que significa dois cétimos pra gente? Esses dois cétimos. Vamos lá. Deixa eu organizar aqui melhor pra gente. Que, num total de sete mulheres, duas são solteiras e, consequentemente, cinco são o quê? Casadas. Né? O que é a probabilidade? É o que eu quero sobre o total. Então, mulher solteira ficaria dois sobre sete, que é realmente o que ele tá dando aqui pra gente. Então, num total de sete mulheres, temos que duas são solteiras e, consequentemente, cinco seriam o quê? Casadas. Bom, se eu tenho cinco mulheres casadas, pergunto aos senhores, qual seria a quantidade de homens nessa festa? Vou te dar aí um minutinho pra você pensar. Ó, ele falou pra gente o seguinte, que a probabilidade de ter uma mulher solteira na festa é de dois céticos. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Num total de sete mulheres, duas são solteiras. Pô, nessa festa só tem mulher solteira ou a mulher solteira ou a mulher casada. Então, se eu tenho duas mulheres solteiras, consequentemente, eu tenho cinco mulheres casadas. Então, qual é a quantidade de homens na festa? Cinco. Já até coloquei aqui, né? Eu pedi pra você falar, mas eu já coloquei aqui. O inimigo agiu, né? Tentei criar aqui a suspense, mas eu já coloquei aqui, pessoal. Foi mal. Beleza? Porque tava tão lógico ali pra mim que eu acabei colocando. Perdeu a graça. Tá? Então, se eu tenho cinco mulheres casadas, consequentemente, eu tenho quantos homens? Cinco. Legal? Então, vou sair daqui da frente pra gente ter mais espaço. Aí, pessoal, vamos lá. ele quer saber a probabilidade de uma pessoa sorteada ao acaso seja um homem. Aí ficou fácil. Vamos lá. Probabilidade pelo método MPP. É o que eu quero. Sobre o quê? Sobre o total. Pergunto, qual seria o total, pessoal? total seria a quantidade de homens e mulheres. Então, seria sete mais cinco. Então, total de pessoas seria a quantidade de homens e mulheres. Então, sete mais cinco vai dar quanto? Doze. Aí ficou fácil. O que eu quero? Vamos lá. O que que eu quero, pessoal? eu quero que seja sorteado um homem. Então, eu teria quantas possibilidades? Cinco. Cinco. Possibilidades em quantas? Em doze. Gabarito, olhando lá as opções, letra D de dado. Beleza? Questãozinha interessante de probabilidade e se embora para a nossa próxima questão. Vamos lá. Engole o choro e se embora. Questãozinha de PA, pessoal. Sempre cai uma questãozinha de PA também na prova da ESA. Mas não deixe de estudar, obviamente, APG. Estude, dá uma ênfase maior APA, mas não deixe de estudar APG. Vamos lá. Os ângulos internos de um hexágono formam uma progressão aritmética. Qual é a medida do maior desses ângulos se o menor deles mede 100? Pessoal, vamos lá. Soma dos ângulos internos de um hexágono. Soma dos ângulos internos de um hexágono é dado por essa fórmula aqui. 180 que multiplica N menos 2. Então, SI vai ser igual a 180 vezes 6 menos 2. Quanto é que dá 6 menos 2, pessoal? 6 menos 2 vai dar 4. SI vai ser igual a 720. 720. Então, pessoal, a soma dos 6 ângulos dá quanto? 720. Aí ficou fácil. Então, essa soma aqui, pessoal, é a soma da PA. Ele não fala que os ângulos estão em PA? Então, SN, qual é a formulazinha da soma da PA? SN é igual a 1 mais AN, é isso? Deixa eu apagar aqui. essa é a formulazinha que você memorizou, né? Vou até anotar aqui, SN é igual a 1 mais AN vezes AN sobre 2. Ou seja, é o primeiro mais o último vezes a metade, né? A metade da quantidade de termos. Então, pessoal, quem seria o último? Quem seria o AN? Seria o A6. Então, como é que ficaria essa formulazinha aqui, pessoal? Seria A1 mais A6 que é o AN que é o último vezes 6 sobre 2 e isso tem que dar quanto? 720. Tudo lindo. Aí, pessoal, é só seguir com a quantinha. O A1 quanto vale o A1? O A1 é o menor. O A1 vale 100. Então, vai ficar 100 mais o A6 vezes 3 igual a 720. 100 mais A6 é igual a 720 dividido por 3. 720 dividido por 3 vai dar 240. Olha que lindo, pessoal. 240 menos 6 vai dar 140. e 40. Olhando as opções olhando as opções qual é o nosso gabarito? Letra C de churrascão da aprovação. Vamos lá, pessoal. Olha aí a nossa próxima questãozinha de geometria espacial. Questãozinha de pirâmide. Vamos lá. uma pirâmide regular de base quadrada tem altura igual a 10 e 30 centímetros cúbicos de volume. 30 centímetros cúbicos de volume. Constrói-se um cubo de aresta igual à aresta da base dessa pirâmide. então o volume do cone é vamos lá, pessoal. Tudo lindo. Qual é a jogada aqui? Eu vou achar o valor da aresta da base dessa pirâmide. Qual é a jogada? Fez biquinho? Hum... Divide por quão? Por três. Então, vou até aparecer aqui. Qual é a formulazinha do volume da pirâmide, pessoal? Fez biquinho, ó. Hum... Divide por quanto? Por três. Não é isso? Então, a fórmula da pirâmide, do volume, tem que dividir por três, pessoal. Legal? Vai ser a área da base, ó... Volume da pirâmide. Vou colocar aqui, ó. Vai ser igual à área da base vezes a altura dividido por três. por três. Esse é o volume da pirâmide. Tudo lindo. Vou colocar aqui, ó. da pirâmide. Vai ser igual à área da base vezes a altura dividido por três. Só que a base é o quadrado. Então, vamos chamar a aresta da base de x, ó. É o lado, né? A aresta é a mesma coisa que o lado. Então, o lado da base quadrada eu chamei de x. Então, vamos lá. A área da base vai ficar x ao quadrado vezes a altura. A altura é quanto? Dez. Isso tudo dividido por três. Esse é o valor que vai me dar... Essa é a fórmula, né? Que vai me dar o valor do volume. Só que o volume é quanto, pessoal? Trinta. Está aqui, ó. Então, essa formulazinha tem que ser igual a quanto? A trinta. Aí, tudo lindo. Vai ficar x ao quadrado vezes dez igual a noventa. Trinta vezes três vai dar noventa. x ao quadrado vai ser igual a noventa dividido por dez. x ao quadrado igual a nove. x igual a raiz quadrada de nove que vai dar três. Beleza? Aí, pessoal. Achei o valor da aresta. Matei a questão porque ele fala que a aresta do cubo é igual à aresta da base da pirâmide. E qual é o volume do cubo? O volume do cubo é a elevado ao cubo. Como a aresta do cubo tem o mesmo valor da aresta da base da pirâmide, é só substituir ele. Vai ficar volume igual a três elevado ao cubo. Três elevado ao cubo é igual a vinte e sete. gabarito letra bravo e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, eu não acredito. Então, pessoal, vamos trocar uma ideia. Deixa eu passar aqui. Então, pessoal, vamos lá. Véspera do nosso concurso tão esperado com certeza você está com a adrenalina mil, está desesperado e está aqui a solução. Terminamos aqui o nosso aulão. Ainda dá tempo de você fazer uma revisão para a sua prova. Esse é o nosso aulão da premonição, pessoal. São quarenta questões, são quarenta exercícios de acordo com o edital da ESA que pode fazer toda a diferença amanhã na sua prova. Colocamos aqui questões de diversos assuntos, tem porinômios, questões de cônicas, equação modular, enfim, probabilidade, análise combinatória. Fizemos aí um mistão. Então, se você tem interesse, se você ainda quer fazer aquela revisão marota, quer ter mais exercícios, chegou a hora de você não ficar preso à teoria, chegou a hora de você praticar. Para amanhã está tudo aí na sua mente. Então, esse aulão é a dica que eu dou aí para vocês. Ah, Marcão, tem alguma dica para a prova? Está aqui a dica. O aulão da premonição. São quarenta dicas matadoras que vão, que vai fazer toda a diferença amanhã na sua prova. Mais um conselho. Não compre no boleto, porque se você comprar no boleto, o curso não é liberado imediatamente. Demora até setenta e duas horas para liberar o curso. Então, se você for comprar, eu vou até anotar aqui, compre no cartão. hoje só dá para comprar no cartão. Infelizmente, só dá para você comprar no cartão, pessoal. Porque se você comprar no cartão, o curso é liberado automaticamente pelo sistema. Então, repetindo, se você tem interesse, se você vai comprar o premonição, compre no cartão de crédito. Legal? Marcão, onde está o link do curso? O link do curso está aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo você vai encontrar o link do curso. E tem salvação. De repente, você que está perdido no baile, já perdeu as esperanças, está aí uma luz no fino túnel. Esse curso pode realmente salvar a sua vida no concurso da ESA. Legal? E por fim, pessoal, desejo uma boa prova a todos. Essa jornada foi muito bacana. Foram vários aulões gratuitos. A galera também comprou o nosso curso teórico. Chegamos na reta final de mais um concurso da ESA. E eu tenho certeza que se você estudou e se você seguir todas as dicas, se você seguir realmente o método MPP, amanhã você vai arrebentar na prova da ESA. Beleza? e vamos lá a nossa mensagem. Está aqui. Eu não vou mudar. Olha a minha mensagem. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você aonde deseja chegar. Aonde você deseja chegar? Na ESA em três corações. Então, cara, quem vai te levar é o estudo. O estudo é a estrada que levará você aonde deseja chegar. Beleza? Pessoal, de coração, espero ter ajudado. Eu fico até um pouco emocionado porque eu já passei por isso. Eu já fui aprovado aí pro Colégio Naval, já fui aprovado na Especialista, na E.A., na própria ESA. Então, eu já sei. Eu sei tudo que você está sentindo aí. Mas, cara, cabeça de gelo, foco total, comece amanhã a prova. dica, dica, comece a prova pela disciplina que você tem mais confiança. Tá? IPC, importante pra caramba. Ah, Marcão, eu estou mais confiante no português, eu estou mais confiante em história, em geografia. Então, cara, comece pela matéria que você tem mais afinidade. Isso já vai te dando uma moral no decorrer da prova. Se você está bolado com a matemática, não comece pela matemática. Legal? É uma dica que eu estou te dando aqui muito importante. Legal? Então, pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus, boa sorte, e matemática é o quê, pessoal? Pra passar. Valeu!